Música Nas tuas falas Na máquina não vai Escolhas o caminho Que escolhas Tão cura por mim Mesmo quando Em uma turma Te precilarını Atos Música 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 Vivemos pouco momento Para viver o que já foi E quando cresceu por Deus Se torna estrelas no céu Se procura por mim E eu dou-te tudo o que eu quero Eu vou faltar 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 Música 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 Música